Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do meu canal de vídeos no YouTube. Nessa aula, nós vamos dar mais uma sugestão para resolver aquele problema dos triênios que nós vimos nas duas aulas anteriores que eu gravei, uma com o Excel 365 e a outra com o Excel 2016. Se você se recorda, um colega mandou uma mensagem perguntando como é que ele fazia o cálculo de triênios com base nos anos completos de uma empresa. Nós fizemos a primeira aula, depois eu recebi uma sugestão, gravei a segunda aula e agora a terceira com uma outra sugestão de outro colega também. Eu agradeço aí, vamos lá, quem mandou a sugestão foi o José de Aritmeia Silva. Então, José, muito obrigado pela sua sugestão. Nós vamos utilizar na solução desse cálculo a função quociente. Essa função é um pouquinho diferente das demais. Se você se recorda, nós temos uma função no Excel chamada de mod, e a função mod retorna o resto de uma divisão. Só que a função quociente é diferente. A função quociente retorna a parte inteira de uma divisão. Um exemplo, se nós pegarmos aqui 17 e dividirmos isso por 3, nós vamos ter uma conta aqui, 17 por 3, vai ser igual a 5 vírgula e um monte de dízimas. Se nós utilizarmos a função quociente, veja só, igual, quociente, numerador, é o número que eu quero dividir, ponto e vírgula. Denominador é o número por qual eu vou dividir. E pressionar a Enter, você vai ver que o resultado é 3. Opa, não é 3 não, está errado porque eu escolhi o número errado. É 3, agora sim. O resultado é 5. Então a função quociente, ela faz justamente isso. Ela traz para você apenas a parte inteira de um número de uma operação matemática. Sabendo disso, nós vamos resolver o mesmo problema que nós fizemos as outras vezes, utilizando a função quociente. Qual é o percentual do triênio? Eu vou fazer tudo isso separado para que você possa entender, e depois nós vamos fazer a conta usando uma forma mais simplificada. Então vamos lá. Anos completos trabalhados, só para ficar igual a outra. Vamos lá, porcentagem do triênio. E aí cálculo do triênio. Legal. Então se nós fizermos o seguinte. Anos completos trabalhados vai ser dado pela função data dif mesmo. Primeiro argumento é a data inicial, ponto e vírgula. Até a data de hoje, ponto e vírgula. O segundo argumento é a data final. E o critério que eu quero? Eu quero saber em anos completos, com o Y, entre aspas, quanto tempo de casa tem esse funcionário. Pressionando o Enter, ele tem 22 anos de casa. Vamos formatar isso aqui como um número. Perfeito. Vou tirar duas casas decimais. Ótimo. Então ele tem 22 anos de casa. Para efeito de triênios, ele tem que ter aí 3 anos de trabalho. A cada 3 anos conta-se um triênio. Então qual é o percentual? Ou quanto tempo ele tem aí? Quantos triênios ele tem? Quantos triênios ele tem direito a receber? Vamos usar a função quociente. Veja só. Igual, quociente, 22, dividido por 3. Pressionando o Enter, ele tem então 7 triênios completos a receber. O cálculo do triênio, então, vai ser. Se ele tem 7 triênios, cada triênio tem 3% e paga-se 3%, então nós vamos pegar esse valor, multiplicar por 3, nós vamos ter no total 21%, porque são a cada 3 anos completos um triênio. dividido por 100, nós vamos ter aqui o percentual de, vamos formatar como porcentagem, de quanto ele tem de triênio disponível. Se nós consultarmos a nossa tabela, então ele tem 22 anos. Se ele vier, se nós viermos até aqui, entre 22 anos completos, deixa eu ver aqui quanto tem, 7 triênios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então ele está aqui nessa faixa, por isso que ele teve aqui 21% do cálculo do triênio. Só vale a quantidade de anos completos trabalhados. Legal. Então vamos lá. Se eu continuar aqui, opa, eu apaguei sem querer. Para fazer o cálculo, quanto que ele tem que receber em reais, eu vou pegar o salário dele e vou multiplicar por esse percentual para ter os 420 reais. Só isso. Usando a função quociente. Usando a função quociente, só vou precisar desses dois campos, salário e admissão. Então, vamos fazer todas as contas já diretas. Data de admissão, 1 do 4 de 1995. Então qual é o valor final dele, no caso, utilizando a função quociente? Primeiro, vamos utilizar a função data.dif para ver quanto tempo ele tem de casa. Data de contratação, data de início, ponto e vírgula. Data de hoje, ponto e vírgula. E aí eu quero saber o parâmetro aqui em anos e years. Enter. Então ele tem 22 anos, vamos formatar isso primeiro como número, para depois fazer a aplicação do nosso cálculo. Nós já chegamos aqui que ele tem 22 anos completos. Mas eu não posso fazer esse cálculo usando esses anos. Eu preciso saber quantos anos o triênio é montado a cada 3 anos. Nós vamos pegar essa função data.dif e vamos encapsular isso na função quociente. Olha só. Quociente, abro parênteses, todo o resultado do data.dif, opa, acabei perdendo o lugar errado, toda a função, o resultado data.dif dividido por 3. O resultado será 7. Ou seja, nós temos aí 7 triênios completos. Cada triênio, ele tem direito a receber 3%. Então, se nós multiplicarmos isso aqui, cada 7, nós vamos pegar aqui, vezes 3, porque nós temos aí o número de anos completo para ele. Se cada triênio é 3%, é isso aí. Então, vou multiplicar esse 7 por 3, nós vamos ter aqui o resultado de 21. Ou seja, 21% a mais do salário dele. Se eu multiplicar isso aqui por 3 e dividir por 100, nós vamos ter um resultado aqui no final, já em percentual. Eu só preciso formatar como porcentagem para ver esses 21%. Por último, o que eu faço? Vou pegar toda essa operação matemática aqui e vou multiplicar pelo salário dele. Prontinho. Quando eu der um Enter, o resultado vai ser o total do percentual. Vamos eliminar aqui, vamos formatar como número. Tirar as casas decimais. Opa, colocar aqui um valor como moeda. O total a receber é 420 reais, como nós pegamos aqui no resultado anterior. Então, perceba que eu preciso usar a função quociente para retornar a quantidade de anos inteiras e vou multiplicar por 3 para ver o total de anos trabalhado por ele. Nesse caso, vou dividir todo esse resultado por 100 para ter o percentual de 21% e aí vou multiplicar por F12, que é o resultado da nossa tabelinha. Nós nem precisamos fazer o PROC V. E no Office 365, como é que isso ficaria? Eu vou abrir aqui de novo o meu Office 365. que eu vou entrar no OnDrive. Vou fechar aqui essa janelinha. Vamos abrir aqui um documento novo. Perfeito. Aqui, no Office 365, no Excel Online, você também faria da mesma forma. Veja só. Eu vou colocar aqui data de início. Eu vou colocar aqui o salário. E vamos calcular utilizando a função quociente. 1 do 4 de 1995, se eu não me engano. Vamos checar. 1 do 4 de 1995, é isso aí. Salário, R$ 2.000. Vamos formatar isto aqui. Perfeito. Então, qual é o valor, o montante que ele pode receber? Primeiro, função data.dif. Abro parênteses. Data inicial, ponto e vírgula. Data final dada pela função hoje, ponto e vírgula. Abro aspas. Em anos eu quero essa diferença. Perfeito. São 22 anos. Novamente, nós vamos pegar esse nosso resultado e vamos aplicar aqui a função quociente, porque eu só posso ter os anos completados. Cada triênio é 3 anos inteiros completos. Dividido por 3, nós vamos ter como resultado aqui o fator 7. Então, ou seja, ele tem 7 triênios. Cada triênio tem 3 anos. Então, nós vamos multiplicar isto aqui por 3 anos. A formatação aqui está errada. Então, nós vamos formatar isto como um número. Perfeito. E aí, nós vamos dividir tudo isto por 100, para que nós possamos fazer o nosso cálculo. Eu não precisaria fazer esta conta de divisão por 100. Se eu pegar este 3 aqui e multiplicar tudo isto por 0,3, eu vou ter já o meu percentual de 0,21. 0,03 é o equivalente em decimal para a porcentagem. Então, eu não preciso fazer aquela multiplicação lá por 100. Por último, eu já sei aqui a percentual. O que eu preciso fazer? Multiplicar isto pelo valor do salário. Vou encapsular todo este resultado e vou multiplicar pelo salário dele. Quando pressionar o Enter, nós vamos chegar aí nos 420 reais também do valor a mais que ele tem a receber de triênio. Se nós mudarmos a data, então, por exemplo, nós estamos em 16 de 6 de 2017. Se eu colocar aqui 16 de 6 de 2004 e pressionar o Enter, ele vai ter direito, vamos ler, opa, 2004, não, 2014. Ele vai ter direito a apenas 60 reais. Se nós analisarmos, até 2017 é apenas um ano completo. Então, ele tem direito aí ao percentual desse um ano. Tudo bem? Então, espero que tenha compreendido. Eu achei interessante a sugestão do José de Alitmeia. José, muito obrigado pela sua sugestão. A função quociente, eu nunca tinha utilizado assim na prática. Eu sempre faço outros tipos de operações. Então, valeu pela dica do aprendizado. E também fica aí mais um conteúdo novo para o meu canal no YouTube. Um grande abraço para você e espero vocês no nosso próximo encontro. Até lá! Tchau! Tchau! Tchau!